Olá meus amigos, estamos aqui no Jardim Botânico de São Paulo Com os amigos, o Armando, o Luiz e o Márcio Representantes aí da região de Mogi das Cruzes Não é fácil, legal, vocês gostaram hein, como é que tá? Tranquilo? Muito bom, sensacional, muito bom Aproveitamos, o Luiz e o Márcio não conheciam aqui o Jardim Botânico Gostaram muito Muito bonito, muito bom mesmo O Armando já conhecia e continua gostando E eu gosto mais ou menos também É isso aí, um abraço Valeu, até mais